Olá, eu sou o Luciano Leite com mais um super vídeo aqui para você e o serviço de hoje é essa máquina da GRI 32000 Raio Álcool que a gente vai instalar nessa residência e eu vou mostrar ela para você. Aqui nós temos a condensadora, frente essa grade de plástico, o demais de chapa, bem resistente, temos um pega aqui, vem aqui em relevo GRI, a máquina bem grande, a unidade recebe aqui a energia nessa unidade, aqui na parte da tubulação nós temos 5 oitavos e 1 quarto, acompanha aqui o dreno da condensadora e os tampões aqui debaixo, tem um sensor aqui, toda encobre a serpentina da condensadora, a condensadora a gente tem aqui 92 centímetros, 79 de altura, aqui o suporte, espaço entre os suportes 55, a máquina bem robusta, e aqui a evaporadora, enorme a evaporadora, garantia de 6 anos no compressor, descrição dela aqui do lado, e aqui a etiqueta 56.5 kW para a mesa, vem duas aletas, deixa eu abrir aqui, regulagem aqui do fluxo de ar manual, nos dois lados, turbina, e uma serigrafia da agribem no meio, aqui eu tenho dois filtros enormes, e depois eu coloco, tem o display, se for cego, fica aqui nessa região, botão aqui do alto, se a gente perder o controle de uma defesa, a gente consegue ligar por aqui, deixa eu virar ela, aqui essa evaporadora tem um metro e trinta e três, olha só o tamanho do tubo, aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco palmas de dreno, a circulação dela bem comprida, suporte, eu consigo ligar o dreno dos dois lados, a gente vai instalar essa evaporadora nessa parede aqui ó, a gente vai retirar essa grandela aqui, e colocar bem no meio centralizada, entre essas duas peças, e aqui na parte de fora, aí o material que a gente já descarregou, aqui na parte de fora, nesse terreno a gente vai instalar ela, na parte de cima aí, depois eu vou subir lá para ver como é que a gente vai fazer, mas a princípio ela vai vazar, nós vamos instalar lá dentro com a tubulação invertida, para a conexão ficar atrás da máquina, vai sair aqui, nós vamos fazer, rasgar essa parede, para embutir a tubulação, para que ela suba, e a gente consiga instalar nessa partezinha aqui ó, depois eu vou mostrar para vocês, o dreno, nós vamos rasgar aqui para essa lateral, vamos embutir ele, e fazer o furo para dentro do terreno, para que ele possa pingar lá no terreno do dono da máquina, vou começar a instalar a parte de dentro, bom aqui eu já fixei o suporte né, eu já tinha marcado o meio do ar no suporte, aqui eu fiz a marcação aqui em cima, do meio da parede entre as arandelas, e centralizei no suporte, para dar, que o ar fique no meio, tirei a arandela aqui central, utilizei aqui, esse parafuso sextavado, e essa bucha, para fixar, foram três em cima e três embaixo. Bom, eu já marquei onde vai ficar o ar, vou fazer o furo, nessa posição, para que a gente possa fazer as conexões aqui. o cano é mais difícil de moldar ele, então ele vai sair com uma leve curva, e lá ele vai fazer uma leve curva para subir. Bom, aqui na evaporadora, vou colocar um cabo de quatro vias, dois, dois e meio, aqui é bem simples, são três, fios que nós vamos colocar aqui, N1, 2, 3, e o terra. Alimentação é pela condensadora, vou fazer aqui e depois eu volto. Bom, aqui fora onde saiu, o que a gente vai fazer? Eu vou com a maquita aqui, vou rasgar, fazer esse sentido, vou subir, passar aqui nesse concreto, subir, para botar a máquina bem aqui, e o dreno vai descer, vou rasgar até lá, para botar esse dreno naquele gramado onde eu mostrei para vocês. Bom, aqui na parte de trás, a gente já isolou bem isolada aí a tubulação, para não dar umidade, passou o KPP junto aqui, deixou preparado. A gente está começando a preparar a linha aí, de um quarto, É assim que a oitava está aí, que vai preparar. para não dar um tempo. É assim que a gente vai fazer. É assim que a gente vai fazer. É assim que a gente vai fazer. que a gente vai fazer. E como está ficando, já rasguei o aparelho até em cima, onde vai passar a tubulação. O dançador vai ficar aqui, o dreno vai vir para cá, e vai sair lá, em cima daquele gramado, lá dentro do pátio. Já preparamos aí as duas linhas. A gente vai passar separada, né? Bom, aqui a gente já colocou a tubulação, o dreno, o condolite. A gente já passou a linha, travou aqui com as barras de ferro. Depois eu vou fazer a curva lá, deixa a máquina ficar aqui. Já colocou a ponta do dreno de espera. Vai começar a fazer ele agora. Bom, aqui eu já fiz a conexão. Vou isolar. E vou cortar aqui o dreno. Conectando o dreno aí, o dreno do ar no dreno da avenaria. Já fiz aqui a isolação. Coloquei o dreno. Coloquei o dreno. O KPP de comunicação. Agora vou retirar e fechar ele. Bom, a gente já subiu aí com a condensadora. aqui a gente já botou o disjuntor aqui dentro, debaixo da telha, porque não tem mais espaço no quadro. Vou fazer aí a franja na porca. aqui a ligação, a energia onde a gente vai ligar aqui e o cabo PP onde vai ligar. Aqui o suporte a gente fez dessa maneira. Botou uma barra rosqueada ali, ó. Passando para dentro do telhado. Aqui o dreno vai, a gente vai rasgar a parede por fora e vai fazer ele sair aqui dentro, pingar aqui na grama. Aí instalado, máquina funcionando. Aí no suporte eu botei duas agulhas, uma de cada lado no suporte, para fixar melhor. Coloquei uma em cima também, uma parafuso com bucha, que o pessoal vai isolar aí e vai passar, fazer a alvenaria depois. Aí o dreno acabei, acabei de colar aí para estar molhado aqui, ó. E aí, ele vai vir até aqui, aonde vai entrar para dentro do terreno, onde vai pingar na grama. Bom, vou mostrar lá dentro como ficou para vocês a evaporadora. Funcionando. 16 graus. Vou mostrar para vocês lá em cima agora. Serviço concluído. Serviço concluído. O ar aqui já está insuflando. Puxona aí, da grid 32. Aqui como ficou. Aqui o condolite da energia. Condolite aqui da comunicação. Aí a linha dela. Serviço concluído. Beleza? Até a próxima!